Parado aqui esperando o Rafa, vamos gravar um vídeo aqui que eu quero falar com vocês porque eu tenho feito nesse ano, eu tentei fazer nesse ano alguns vídeos contando para as pessoas um pouco mais sobre os riscos de uma imigração ilegal não é porque a imigração ilegal vai deixar de acontecer e isso historicamente sempre aconteceu em vários países, não só nos Estados Unidos mas principalmente porque a gente tem visto que muitos brasileiros estão desesperados para sair do Brasil o brasileiro ele sempre se apega à expectativa e isso é uma coisa que eu luto bastante, como advogado eu luto bastante contra isso junto aos meus clientes, mostrando para os meus clientes que a mente mente se você começar a pensar, pensa de uma outra forma assim quando você quer comprar uma casa, você sonha em comprar uma casa ter uma casa própria, ter a sua casa, o seu lugar para a sua família você sonha, idealiza, você junta dinheiro, você trabalha, você se esforça você vai colocando todos os seus esforços ali e dentro da sua cabeça, aquela motivação para comprar a casa está sempre a mil você está sempre apostando naquilo, sonhando com a casa, imaginando a casa mobiliada imaginando o churrasco de final de semana, você chamando seus amigos, você se planejando para tudo aquilo imaginando tudo aquilo dando certo mas a gente tem uma outra situação imagina quando você compra a casa efetivamente, você se muda você vai fazer o churrasco na primeira semana, talvez no primeiro mês, no segundo mas a partir dali, aquilo ali vira coisa normal para você você absorve aquela situação e começa talvez a imaginar uma casa maior, uma churrasqueira maior o próximo passo da sua vida e aquela energia toda que você canalizou para ali, ela se dissipa, ela vai para um outro lugar e aí é a mesma coisa que acontece com a imigração quando você cria muita expectativa, se imagina muito em um outro lugar se coloca muito numa outra situação, você acaba imaginando somente as coisas boas que podem acontecer você começa a criar dentro de si a certeza do seu visto aprovado, do seu trabalho indo a mil da sua família se adaptando perfeitamente, da sua esposa trabalhando bem, do seu marido trabalhando bem e ganhando bem da casa maravilhosa mas quando você chega no país onde você tenta se mudar você começa a olhar uma série de coisas que são diferentes daquela que você imaginava então, seu filho às vezes pode ter um probleminha na escola seja de notas, seja de adaptação, seja com amigos que é muito normal isso acontecer em qualquer lugar do mundo você pode mudar de bairro, mudar o seu filho de escola dentro do mesmo bairro e ele pode não se adaptar àquela escola o seu marido ou a sua esposa podem arrumar um emprego e dentro daquele emprego podem não ser as mil maravilhas que essa pessoa estava imaginando e isso vai trazer o desconforto e você vai ter o desconforto da língua, você vai ter o desconforto da conversão da moeda muitas vezes as pessoas ainda tem uma renda em real e essa renda em real gera aí o desconforto da conversão da moeda o dólar, o ano que vem, tem tudo para disparar e aí, as pessoas estão preparadas para isso? ou elas só estão imaginando as coisas boas? como advogado, eu tento colocar essa conscientização dentro de cada um dos nossos clientes trazer o pé deles para o chão muitas vezes as pessoas falam dentro do meu escritório poxa Daniel, mas você é o ponto mais frio do escritório onde você pega tudo aquilo que o cliente tem de imaginação, de sonhos e tudo mais e fala, calma, isso aqui é realidade, isso aqui não é realidade põe o pé no chão, vamos um passo de cada vez e é isso que eu tentei fazer como profissional nesse ano trazendo casos que nós vimos acontecer quer dizer que antes a gente não via casos de deportações ou a gente não via problemas com as pessoas tendo fraudes cobrando 10, 15 mil dólares por uma vaga de emprego que ela sabia, que a gente sabe que não vai entregar isso que a gente sabe que é enrolação que a gente sabe que é sacanagem que estão fazendo não, sempre existiu isso mas esse ano eu quis trazer mais isso porque nós vimos que isso se tornou um boom o brasileiro está desesperado para sair do Brasil e qualquer promessa que as pessoas façam de superar aquela expectativa de contaminar, de entrar na mesma vibração daquele sonho que só existe na cabeça dela porque o mundo real é um pouco diferente daquilo as pessoas quando tem expectativas, como eu disse a mente mente, tanto para o bem quanto para o mal você pode criar uma expectativa muito alta ou você pode se destruir, se levar à depressão baseada num pensamento fixo isso que nem pode nem acontecer alguém pode estar com uma gripe normal sem nenhuma consequência e aquela pessoa por si só ela fica com tanto medo de ser Covid que ela acaba tendo sintomas maiores do que uma gripe normal traria a ela sem que ela esteja contaminada por algo mais sério do que uma gripe normal então esse é o grande problema que acontece em todas as áreas de todas as pessoas as pessoas criam muitas expectativas lá em cima e se decepcionam ou criam muitas expectativas negativas e acabam se corroendo com elas criando ansiedade e uma série de emoções que acabam destruindo não só o emocional dela mas também de todos aqueles que estão envolvidos da família inteira e até dos advogados que estão trabalhando no caso dela porque as pessoas jogam tanta carga em cima da gente que é impossível trabalhar a gente não consegue se comunicar porque a pessoa não manda documento ela manda só expectativa e isso é muito difícil você trabalhar dessa forma então eu quis esse ano trazer essas informações esses casos contar coisas que realmente a gente vê no dia a dia histórias reais do dia a dia para que as pessoas comecem a abrir os olhos e perceber que muita gente oferece aquilo o que você quer ouvir o que é agradável para o seu ouvido e na hora que é agradável para o seu ouvido você mesmo se convence de que aquilo é o melhor caminho para você e se esquece de todos os outros os outros requisitos para que aquela situação realmente aconteça muita gente acaba oferecendo não, é uma vaga de emprego que eu vou arrumar para você mas essa empresa que está oferecendo a vaga para você é um headhunter? é uma empresa licenciada? é uma empresa que tem autorização para oferecer isso? ela é uma empresa que tem a capacidade de dar para você legalmente com registro e responder se aquilo ali não for entregue para você? não, como aconteceu num vídeo que eu contei recentemente a empresa fez toda a pirotecnia criou e-mails, diretoria, RH, contratação tinha um site, eu vi o site tirei prints do site e na hora que a empresa percebeu aí que tinha muita gente questionando e opa, peraí que isso aqui vai virar um police report fechou, tirou tudo do ar, desapareceram telefone não atende mais e-mails não respondem, retornam eles fecharam tudo e aí se vocês colocarem pensa só quanto essas pessoas ganharam imagina, nós temos 3 clientes que entraram com representações contra essa empresa mas imagina que sejam 20 20 pessoas pagando 15 mil dólares cada uma são 300 mil dólares que eles levantaram em 60 dias 60 dias, 300 mil dólares são 150 mil dólares por mês 3 pessoas, 4 pessoas talvez envolvidas nisso quanto cada uma ganhou mudou o nome da empresa de Raquel passou a chamar Juliana e a partir daí começaram a dar golpes novamente isso é o que eu tentei trazer aqui para vocês para que vocês entendam quem vocês estão contratando qual é a expectativa que essa pessoa está vendendo qual é a realidade daquele sonho será que você está com o pé no chão mesmo do que está acontecendo será que você está fazendo uma programação ou você está simplesmente entrando na onda e acreditando que tudo vai dar muito certo quando você estiver fora do Brasil será que tudo vai dar muito certo será que o dólar vai manter será que o dólar vai cair será que o emprego que você vai arrumar vai dar tudo certo você vai conseguir uma autorização para trabalhar legalmente naquele país imediatamente ou será que você vai ter que se manter por um tempo até que você receba eventualmente uma autorização de trabalho se essa autorização de trabalho for concedida se você tiver capacidade técnica de pedir aquela autorização de trabalho percebe como é muito mais coisa que a gente precisa colocar dentro dessa panela para cozinhar junto entender o que realmente é aplicável para cada pessoa percebe como é fácil as pessoas venderem um sonho para você sem habilitação sem conhecimento técnico sem experiência pessoas que estão nos Estados Unidos há um, dois anos dando conselhos como se advogados fossem como se experts no assunto fossem em 20 anos eu aprendo coisa todos os dias há 20 anos eu faço a mesma coisa e há 20 anos eu aprendo coisas novas todos os dias estudando que nem um louco fazendo cursos constantemente me aperfeiçoando me tentando fazer cursos de reciclagem eu aprendo coisas todos os dias imagina quem nunca estudou e ainda está há pouquíssimo tempo dentro de um determinado país e não sabe como as coisas funcionam vendendo para você não sonhos porque eu acho que as pessoas compram sonhos porque elas querem como o próprio nome diz são sonhos são coisas idealizadas não materializadas então quem cai em golpe de vender sonho vende porque quer porque a pessoa cai porque ela quer porque você deveria saber que aquilo ali é só uma expectativa é só um sonho e só existe dentro daquele mundo que você criou dentro da sua própria cabeça mas as pessoas venderem como uma vaga de emprego que foi o que eu falei no último vídeo venderem uma expectativa de conseguir um documento que elas sabem que não depende delas e que elas sabem que não é assim dessa forma mas elas vendem isso para você como se fosse a coisa mais fácil do mundo para que você pague e a partir do momento que você pagou você deixa de ter o controle da situação e passa a ser refém daquela expectativa que só existiu dentro da sua própria cabeça e permitiu que pessoas tinham a menor ideia do que elas estavam falando mas tinham interesse em receber porque todo mundo quer ganhar dinheiro todo mundo quer crescer, ganhar dinheiro comprar uma casa, comprar um carro comprar o que for e essas pessoas acabam se aproveitando dessa situação que você criou para dentro de si mesmo para poder vender aquilo que elas acham que você quer comprar e lembra uma coisa expectativa não tem preço você ter uma expectativa de que seu filho vai ser médico de que seu filho vai ser advogado vai ser qualquer grande profissional no mundo não tem preço você vai investir qualquer coisa que você tenha e que você não tenha você vai se endividar para olhar o seu filho enxergar o seu filho ali no topo do mundo como o melhor profissional dentro daquela área não é verdade? é a mesma coisa quando você cria um sonho dentro da sua cabeça o ideal as pessoas vão colocar ali como se um caminho fosse muito fácil para você chegar até ali e elas vão vender para vocês então é por isso que durante esse ano eu resolvi contar essas histórias para que as pessoas comecem a pensar um pouco mais quer dizer que vai impedir que elas façam isso e que elas deixem de ser o que elas são ou deixem de imaginar o mundo perfeito não, não vai impedir que as pessoas continuem caindo nessa mesma situação mas pelo menos que elas pensem, reflitam e de repente consigam enxergar que as coisas não são tão simples como elas são colocadas as expectativas como foram colocadas ah, da legalização e os ilegais são 11 milhões de ilegais que vão ser regulamentados imediatamente olhem meus vídeos olhem meus vídeos quantas pessoas falam não, você é pessimista você é contra você é isso, você é aquilo não, não é ser contra é ser frio pé no chão isso não vai acontecer porque politicamente não é interessante que aconteça ponto final ah, mas agora pode ser que resolva o problema do DACA sim, pode ser que resolva o problema do DACA mas o DACA é um problema dentro de um universo gigantesco e as pessoas criaram aí a expectativa em cima disso e muitas pessoas e eu falei lá atrás tem gente deixando de aplicar processo porque tem gente falando que vai ser mais barato se regularizar por causa da anistia todas essas pessoas agora devem estar ajoelhadas pedindo adeus para que realmente venha algum tipo de anistia que eu acho que não virá nesse sentido que elas estão esperando porque elas deixaram de aplicar processo na hora que deveriam ter aplicado enquanto elas tinham status e aí, como é que vai ser agora a partir daí para essas pessoas que acreditaram nessa situação? então, tentem filtrar um pouco mais tentem pensar um pouco mais refletir um pouco mais analisem será que isso aqui é realmente possível? isso é real? não, vale a pena eu esperar um pouquinho mais esperar uns seis meses a mais juntar um dinheirinho a mais me programar deixa eu me programar com seis meses antes um ano antes deixa eu me deixa eu me estruturar um pouco melhor antes de sair do Brasil para que você não vire refém daquela situação que você mesmo está criando para si acreditando em situações que você sabe lá no fundo que elas não são reais certo? grande abraço fiquem com Deus obrigado tchau 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 tchau